O que é o Revesamento 4x4? 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 a Rota Martins, elas vão fazendo a curva vamos chegando agora a reta principal vamos para a última troca última passagem do bastão com a vitória rosa, o Brasil vai fechar na primeira posição, acelerou pra ficar no primeiro lugar pra garantir a medalha de ouro e fazer uma excelente prova para o Brasil medalha de ouro para o time brasileiro a passagem foi muito boa, agora a passagem dele para o Eric e vem para a curva e vem também uma excelente passagem de bastão, o Eric está indo embora vai fazendo a curva, essa curva ele faz muito bem vamos à última troca vamos à última passagem do Eric para o Vinícius, o Brasil está na primeira colocação é Brasil e Colômbia lado a lado Raya 5 e 4, vem pra fechar a primeira posição, o Brasil pra ficar com a medalha de ouro primeira posição para o Brasil vou ver cada um com seu ritual de preparação agora vamos ao tiro o Larinag ali ele sai, vamos nessa acertou Sazaya, 5 e 8 o Rafael vai fazendo uma excelente prova junto dele no Dudu o Eduardo vem para fechar a primeira posição o Brasil pode ter uma dobradinha agora com o Eduardo e também com o Rafa a elevação da barra com antecedência a barra só não é nessa fase vai ter essa elevação de 5 e 5 depois passar para 3 e 3 e quando restar um atleta na prova aí ele tem direito de elevar essa barra com o Fabricio Té bora com o Almir agora vamos juntos com o Almir Almir Júnior, vamos nessa essa primeira tentativa dele opa tá achando que ele queimou viu a reta principal ele vem para fechar no primeiro lugar tá muito distante dos outros tá só de olho acompanhando pedindo o aplauso à galera vem junto à galera fazendo barulho ele vem para fechar na primeira colocação para fechar no primeiro lugar e para ficar com a medalha de ouro Thiago do Rosário do André fica no primeiro lugar e o saudoso professor Fernando de Oliveira falava que esse menino ia ser barreirista eu falei rapaz com os braços desse esse menino tem que ser lançador e ficou naquele embate naquele campo ainda bem que o Jefinho me ouviu logo no ano posterior já começou a dar grandes resultados representou o Brasil no campeonato sul-americano sub-20 sul-americano foi para o campeonato mundial e está aí como um dos melhores lançadores da história do Brasil boa o Rodrigo está ajudando na carreira do e aí o Pedro não vai chegar aos 80 não vai ficar ali certo para ganhar a medalha de ouro elas estão correndo para fazer uma boa marca e olha estão lendo muito bem mesmo agora a equipe tem a limonato fazendo uma excelente primeira parte de prova vai encerrar o Brasil na primeira colocação mas eu estou ansioso para ver o tempo que essas meninas vão fazer agora vai encerrar na primeira posição o Brasil é para fechar no primeiro lugar vem aí vem aí a Letícia Nonato o ouro será do Brasil agora a gente fica de olho para saber com relação ao tempo mas a primeira colocação é no nosso país numa excelente prova com a Letícia Nonato fechando é a medalha de ouro para o Brasil Anny Carolina de Máxima